E olha só, gente, hoje nós vamos falar de um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas com crianças e adolescentes no atletismo. Crianças e adolescentes que têm conquistado títulos para Três Lagoas, títulos importantes, têm representado muito bem a nossa cidade. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana, estamos acompanhando de perto os resultados da equipe de atletismo aqui de Três Lagoas e que têm conquistado títulos nível estadual, também nacional. Bom, essa equipe, atletas de 7 a 17 anos, estiveram competindo no torneio no interior paulista, 12 municípios. E o resultado, o saldo é mais do que positivo. Sobre este assunto eu vou conversar com o técnico Reinaldo Abrão. Técnico, o resultado dessa criançada do atletismo de várias modalidades, 800, 400, salto, arremesso, é mais do que positivo. Sim, sem dúvida. Você vê que é um trabalho que a gente vem realizando na Secretaria de Esporte, juntamente eu e o professor Alex, que trabalha com a equipe de base. Então a gente vem trabalhando com essas crianças de 7, 8 até 15, 16 anos. E a gente participa dessa liga, a Liga Paulista, onde a gente já é a quarta etapa. E onde, graças a Deus, mais uma vez, nós conquistamos 20 medalhas nesse campeonato. E as crianças, você vê que menina de 8 anos participando, conquistando medalhas. O revezamento nosso, até 10 anos, crianças de 7 a 9 anos, conquistou medalhas. Entendeu nossos atletas até 14 anos medalhas também. A Júlia foi campeã na prova do 800 metros. Vários atletas nossos, quer dizer, o total de 20 medalhas. E a gente levando o nome do nosso município nessas competições, que são fortes no interior paulista, que a gente tenta priorizar as crianças, os menores, para que eles vão tomando gosto e futuramente vão estar representando essas, que nem a vitória, em competições de nível nacionais. Agora, é bom pontuar e ressaltar que é um projeto para essas crianças de 7 até pelo menos 10 anos, é um projeto da Sejuvel gratuito para toda a população. Sim, a gente trabalha ali na ADEM, principalmente com a turminha menor, junto com o professor Alex, que fica mais com as crianças da turma de 7 a 12 anos. Então, a gente trabalha com a clientela na parte da manhã, na quarta e na sexta-feira, às 7, 7 e meia, nós já estamos lá. E na parte da tarde, na terça e na quinta-feira, às 16 horas. Então, a gente agradece até os pais que vêm trazendo, vêm levando as crianças, junto para participar da Escolinha de Atletismo da Prefeitura, da Sejuvel. Então, a gente está em uma parceria legal, né? E a gente fica muito contente de ver o trabalho que o professor Alex vem realizando, junto com essas crianças, e a gente dando sequência com a turma maior, em competições, que nem atletas de 17, 18, 19 anos, que lá a competição é de 7 até 70, né? Então, tem várias categorias, tem até 6 anos e tem acima de 18 anos. Então, ele atende todo mundo. Então, é competição até de neto, participando de mãe. Então, ela participou a filha e participou a mãe. Então, você vê que é uma competição que engloba e que atende todo mundo. Bom, falamos aí dessa base. E é claro que no meio dessa criançada toda, vai se destacando alguns atletas, e aí já passa para um nível mais profissional. A exemplo disso, temos a Vitória. Essa equipe que vem conquistando também títulos nacionais. Sim, sem dúvida, né? Que nem citou, né? Nós temos já algumas referências, né? Na categoria menor de 18 anos, que nem a Júlia, vem destacando, né? A Amanda vem destacando. Então, a gente vem levando novos atletas. E já nos preparando, né? Que nem a Vitória, já estamos nos preparando para participar, né? Agora, esse mês, estaremos participando do estadual, né? O sub-23, que é seletivo para o nacional, que vai ser o mês que vem em Bragança. Então, nós já estamos trabalhando desde a clientela nossa de seis anos, sete anos, até 17, 18 anos, para poder levar o nome da nossa secretaria, né? Da nossa prefeitura. E aproveitando e agradecer, né? O apoio que vem recebendo da nossa secretária, né? Da Márcia, que vem nos dando total apoio. Inclusive, ela esteve presente, né? Lá no evento, participando junto com nossos atletas. Participando da cerimônia de premiação. Então, você vê que as crianças se sentem valorizadas em ver a secretária, né? Estando junto com eles, participando com eles. Então, isso é muito gratificante. E a gente só tem que parabenizar a nossa secretária por essa atitude dela, junto com as nossas atletas. Para a gente finalizar, pessoal do profissional aí, para o segundo semestre. Quais as competições em destaque que a gente pode já esperar que eles vão estar participando? É, nós temos agora, né? Temos praticamente três brasileiros, né? Quatro brasileiros. Tem o brasileiro sub-23 agora. Tem o brasileiro escolar, né? De 12 a 14 anos, que vai ser em Recife. Tem o brasileiro sub-18, que vai ser em Recife também. E tem os brasileiros de 15 a 17 anos, que vai ser em João Pessoa. Então, nós temos praticamente quatro campeonatos brasileiros. E a gente está tentando levar os nossos atletas, né? Com total apoio da prefeitura, né? Que sem o apoio da prefeitura, infelizmente, ou felizmente, a gente não poderia participar. Então, a gente conta com o apoio da prefeitura, a gente conta com o apoio da secretaria. Então, a gente, se Deus quiser, estaremos representando o nosso município em mais uma competição de nível nacional. Tá certo, Reinaldo. Obrigado e boa sorte. Pois é, Ana, ontem nós falamos aí de um projeto de futebol e hoje vamos falar dessa escolinha de atletismo que é gratuito para a população aqui de Três Lagos, que vem sendo feito, realizado, tanto pelo técnico Alex, quanto pelo técnico Reinaldo, que já pega pessoal profissional e vem trazendo bons resultados, colocando aí crianças e adolescentes no maior topo aí de campeões a nível nacional. Volto aos estúdios.